O programa Consciência Espírita de hoje é dia de diálogo interreligioso, quebrar as barreiras que separam os religiosos e não as religiões. Daqui a pouquinho eu vou apresentar o nosso convidado especial que nos deu a honra da sua presença no programa de hoje. Mas antes disso eu quero lembrar, o Espiritismo está neste livro, o livro dos Espíritos de Allan Kardec, lançado em Paris, na França, no dia 18 de abril de 1857. Quem somos? De onde viemos? E para onde vamos? Segundo o Espiritismo, as respostas com Allan Kardec estão neste livro, leitura obrigatória para quem quer conhecer em profundidade a doutrina salvadora dos Espíritos. E olha, há muita gente se movimentando por todo o Brasil e por todo o mundo para construir um mundo melhor. E nós recebemos com muita satisfação, no programa de hoje, o pastor Carlos Muscoff, que representa a tradição da Igreja de Confissão Luterana. Pastor, uma satisfação. A satisfação é minha, é uma alegria saudar a ti e também as pessoas que estão em casa e participar desse programa de diálogo, de construção de um mundo mais harmônico, um mundo com mais paz, com mais tolerância entre as pessoas. E nós, as religiões, temos que começar com isso. O senhor sabe que às vezes o pessoal está assistindo ao nosso programa, eu recebo e-mail. Hoje em dia chega tudo na hora, está chegando tudo aqui. O que esse pastor está fazendo aí no programa Consciência Espírita? O que aconteceu com você? Não aconteceu nada não, é que nós estamos aqui no diálogo interreligioso. E o pastor Carlos, no programa de hoje, vai nos contar o que é a tradição de confissão luterana que começa com o Lutero, que você está vendo aí, numa imagem histórica, que o pastor Carlos vai comentar. Essa pintura foi feita por Lucas Kranach, o filho, eu não sei exatamente o ano, mas 1530 e poucos. Era um dos pintores mais distinguidos, mais conhecidos na Alemanha naquela época. Pastor, eu tenho particularmente uma grande admiração por Lutero, homem corajoso, que na igreja católica, vendo que os dogmas religiosos não atendiam as necessidades da sua fé, ele se insubordinou. Conta essa história para os nossos amigos que querem conhecer a confissão luterana no Brasil, querem conhecer Lutero. É uma figura que demandaria muito tempo a gente conversar, mas sim, de fato, foi uma pessoa que, em sua época, teve as condições para realizar mudanças na estrutura, no jeito de viver da igreja preponderante, da época que era católica romana, sempre já existia também a igreja ortodoxa, que, inclusive, veio primeiro. A igreja ortodoxa veio primeiro, depois, as comunidades fundadas pelo apóstolo Paulo, hoje todas pertencem à tradição ortodoxa. Depois, a partir de Roma, então, e, é claro, o poder centralizado em Roma criou algumas dificuldades, algumas distorções e, em diversos momentos da história, pessoas tentaram modificar isso. O próprio Francisco de Assis, um outro chamado Valdo César, lá nos Alpes, inclusive existe hoje, ainda, a igreja valdense. E, naquele momento histórico, então, esse professor de teologia, chamado Martin Luther, conseguiu colocar para o centro de poder da época a necessidade de fazer algumas mudanças. Na época, evidentemente, as mudanças não foram aceitas e houve, então, um cisma, uma ruptura, principalmente na Alemanha e depois em outros países também, lá logo, paralelamente, na Suíça também, com Calvino e Zwinglio, e depois se estendeu para a Holanda também e na Inglaterra também. Havia um movimento reformista de separação do poder de Roma através do Henrique VIII e deu origem à igreja anglicana, episcopal anglicana. Então, o Martin Luther, ele não era um político, ele era uma pessoa que levava a mensagem da Bíblia muito a sério e queria que a igreja fosse expressão da mensagem da Bíblia e não os dogmas e as tradições que foram se acumulando através do século. Nós já estamos aí falando do século XVI, né? Então, ele disse, não, mas nós temos que voltar à origem, temos que voltar à Bíblia. Bah, mas ninguém entendia. Bah, eles não falavam na época, né? Não tinha gaúcho lá. Pouca gente, quando tinha acesso ao texto da Bíblia, não existiam muitas traduções. Não existiam traduções para a linguagem do povo, assim, o alemão, no caso, ou nos outros países, não existiam traduções acessíveis ao povo. Então, ele, num primeiro momento, faz a tradução da Bíblia e possibilita isso ao povo. Como eu disse, são as circunstâncias. Naquela época, se desenvolvia a imprensa, através do Gutenberg. Uma grande revolução. Uma grande revolução. Então, essa tradução logo se tornou conhecida e as pessoas começaram a se interessar pela leitura da Bíblia. Outros preferiram não. Não, nós vamos ficar com a nossa tradição e tal, né? Hoje, a gente fala sobre isso pacificamente, porque nós temos uma relação muito boa com a Igreja Católica Romana, mas, na época, não foi tão pacífico assim. Então, só para concluir, assim, essa primeira parte, ele, então, escreve 95 teses. 90? 95 teses que ele quer discutir com os outros intelectuais da época. e prega essas teses, no papel, na porta de uma igreja do castelo de Wittenberg, onde ele era professor. Então, ele escreveu em latim. Naquele primeiro momento, nem era para ser para o povo, né? Ele tinha o povo em vista, mas não. A discussão era para ser. Mas, não se sabe até hoje quem, nem como, mas essas foram traduzidas. Foram tiradas, aquele papel foi tirado ali, foi traduzido para o alemão. E aí, sim, em poucas semanas, a Alemanha tinha sido coberta com essas 95 teses, onde essas questões da autoridade da Bíblia, a questão das indulgências, da salvação e tal, estavam sendo abordadas. Pastor Carlos, os tempos são outros. Nós estamos num tempo de renovação. Felizmente. Foi graças a Deus. Sim, é que não tem sentido. Gratidio. Não tem sentido. Pastor Carlos, nós vamos conversar no segundo bloco do nosso programa sobre a tradição de confissão luterana no Brasil. E nós vamos conversar sobre essa aproximação dos religiosos, essa convergência que vem causando grande impacto, grande emoção, da qual eu tenho a grata satisfação de fazer parte e dar a minha pequena contribuição. Nós vamos fazer um breve intervalo, lembrando a você que você pode encontrar informações sobre a confissão luterana no Brasil no site www.luteranos.com.br e barra ABCD. Informações sobre essa tradição, sobre a atividade. Fale conosco também, não é, pastor? Pode ser, sim. Essa aproximação. Eu volto daqui a pouquinho, depois de um breve intervalo. Até já. Tchau. 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 Tchau.